Plantar árvores é a forma mais eficiente de combater as alterações climáticas. Esta é a conclusão de um estudo publicado por investigadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Nada mais, nada menos do que 900 milhões de hectares, uma área do tamanho dos Estados Unidos. Estas árvores poderiam armazenar dois terços do carbono produzido atualmente pela população humana. O que descobrimos foi que a reflorestação é 10 vezes melhor do que outras soluções para combater as mudanças climáticas. Se conseguirmos alcançar 10% dos nossos objetivos, só isso tem um impacto monumental. E com o movimento que vemos por todo o mundo, estou muito otimista. No entanto, há que começar rapidamente porque vai levar décadas até as árvores crescerem e alcançarem o seu pleno potencial enquanto reservatórios de dióxido de carbono. Segundo o estudo, países como a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Brasil e a China seriam os países mais adequados para se apostar na reflorestação. Esse foi o objetivo deste estudo, mostrar quais os ecossistemas mais indicados para se plantarem árvores e quanto carbónio poderia ser armazenado nessas áreas. Os cientistas, contudo, sublinham que a reflorestação é apenas uma, entre outras, medidas para a proteção do ambiente. O principal é abandonar o modelo económico baseado no consumo de combustíveis fósseis.